Ele tá longe! Cadê ele? Deixa eu jogar! Segura! 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 Vamos aqui mais, gente! Bora, já tá vindo! Bora, bora! Caralho! É campeão! 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 Filha da puta! Ficou o caralho! Ficou o caralho! Ficou o caralho! Ficou o caralho! Aí, ó! Mandou bordar o negócio! Ele mandou bordar, rapaz! Aqui, ó! Os dois meninos aí, ó! Acabou a entrevista! Depois fala! Depois, depois! Bota a foto com ele! Vamos lá! Aí, xinga dele! Vem já! A pica pro céu, caralho! A pica pro céu! Porra! A pica pro céu, caralho! Não vai, mano! A pica, caralho! Puxa a barriga, porra! A pica pro céu! A pica pro céu, vai! A pica pro céu! Atenção, sócio avante! Você tem até 60% de bolsa em todos os cursos da FUN! Inscreva-se! Ô, Zado! Inscreva-se na TV Palmeiras! Valeu! Tá esperando o quê? Vem!